Aconteceu agora! Meia chegando a raposa! Veja mais! Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal, pois aqui você fica sabendo de tudo o que rola nos bastidores do Cabuloso com exclusividade todos os dias. Ronaldo está a todo vapor no mercado da bola a fim de trazer alguns nomes de peso para reforçar ainda mais o time para a temporada. Segundo informações, o empresário está negociando com um atleta que atualmente joga na Arábia Saudita. O atleta vê com bons olhos vir para o futebol brasileiro e defender as cores da raposa. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! O Cruzeiro tem negociações pela contratação de Cacu, camisa 10 paraguaio que pertence ao Altavon, da Arábia Saudita. O jogador é um dos mais destacados do time e tem um salário elevado. Para assinar com o Cruzeiro, ambas as partes precisam chegar a um acordo e o meio campista deverá reduzir seus ganhos, que estariam em salários acima de 700 mil reais mensais. Alejandro Romero Gamarra, mais conhecido como Cacu, é de origem argentina e possui nacionalidade paraguaia. Atualmente, ele está na sua terceira temporada no Altavon, na Arábia Saudita, onde tem se destacado. Durante sua passagem pelo clube árabe, Cacu disputou 44 jogos, marcou 18 gols e deu 17 assistências. O jogador que teria sido recomendado ao Cabuloso foi revelado pelo Huracan, na Argentina, onde iniciou sua carreira profissional em 2014. Cacu permaneceu no clube até 2018, durante o qual disputou 98 jogos e marcou 10 gols. Em seguida, ele se transferiu para o Nova York Red Bulls, onde jogou por três temporadas. Com o clube americano, Cacu participou de 87 partidas, marcou 14 gols e deu 21 assistências. Cacu defende a seleção paraguaia desde 2018 e já soma 13 jogos e 5 gols. Na sua trajetória, Cacu teve a oportunidade de representar a seleção argentina na Copa do Mundo Sub-20 de 2015, onde jogou em três partidas. Os bons números do meio campista nas últimas temporadas animam a Raposa nas negociações. E aí torcedor? O que acha do nome de Cacu com a camisa do Cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.